Equipe Artson Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês a Amarok 2013. Nesse veículo instalamos tela de 8 polegadas, com integração Apple CarPlay e Android Auto. Olha que maravilha que ficou. Acabamento aqui da moldura. Moldura 100% confeccionada, customizada especialmente para esse carro. Tá certo? Integração dos volantes, das teclas dos volantes, 100% aqui na multimídia. E você vai ter muita qualidade, praticidade para usar aí o seu smartphone, seja ele iOS, Apple ou Android. Smartphone guardado aqui no apoio de braço. E toda a integração feita aqui pelo Apple CarPlay ou Android Auto na tela da central. Perfeito? Esse central também possui TV, excelente qualidade de imagem. Então agora, câmera de ré. Agora essa Amarok que já era maravilhosa, ficou ainda totalmente integrada aí com o smartphone. Perfeito? Equipe Artson Auto, ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166 Lapa Vila Romana. Uma excelente tarde e um excelente final de semana a todos. E aí E aí E aí Obrigado.